Olá turminha, tudo bem com vocês? Vamos fazer mais uma atividade? Hoje a nossa atividade é de arte, tá bom? Nós vamos precisar usar a tinta guache verde e se você tiver a tinta amarela linda, pode usar também. Se tiver outras cores, também pode usar. Se não tiver, não tem problema, tá bom? Então, vamos para a nossa atividade. Vou pegar a tinta verde, vou passar na minha mão e a gente vai fazer o que aqui? A gente vai carimbar a nossa mãozinha e vamos fazer uma borboleta, tá bom? Então, eu vou passar aqui a tinta na minha mão. É bem legal essa atividade, a gente vai precisar de bastante bagunça. E, ó, vou passar aqui e a gente vai sentir a tinta na nossa mão, tá bom? Ó, vocês vão perceber, a minha tá gelada, a minha tinta tá bem geladinha aqui, ó. Então, ó, tô passando aqui na minha mãozinha. Aí, no dedão não pega, tá bom? É na palma da mão e nos quatro dedos. Aí, ó, vou esfregar, ó, tá vendo? Pra pegar os meus quatro dedos e a palma da mão. Ó, vamos juntar os nossos dedos aqui, abrir um pouquinho, os nossos dedões, abrir os outros dedos e, ó, carimbar. Agora, a gente vai tirar. Olha que legal. Vou usar a outra tinta. Vou usar agora a tinta amarela, tá bom? Vou usar aqui a tinta amarela, ó, a mesma coisa. Vou esfregar na minha mão e vou juntar aqui os meus dedões, abrir os outros dedos e carimbar por cima, tá bom? Ó, eu vou tirar. Olha que legal. Nós usamos as cores da nossa bandeira, verde e amarelo, tá bom? Bom, então, eu fiz aqui as anteninhas e tracei o corpinho. Agora, eu vou pegar uma das minhas tintas, no caso, eu vou pegar a amarela e vou pintar o corpinho da borboleta, tá? Vou pintar aqui o corpinho dela, pra ficar bem linda. E também vou fazer as anteninhas. Completei o corpinho dela, fiz as anteninhas e a minha borboleta está pronta. Olha que colorida que ficou, que lindo. E aí, vocês podem colorir do jeito de vocês, tá bom? Se tiver outros materiais aí, queiram colar aqui nessa atividade, pode colar, não tem problema. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!